Para você, diretamente do Instituto Samidana Estamos aqui, muito bem, muito bem Mas olha só, meus colegas, caravana hebraica Muito bem, começaremos o seguinte Tesouro Direto, Tesouro Direto emite vários títulos E acaba de criar um título que começa a ser negociado hoje Que eu gostei Qual que é a ideia do título? A ideia é a seguinte Chama Tesouro Educa Então esse título é para você pensar nos seus filhos Então você põe lá o dinheiro no título Então aí tem vários vencimentos 2026, 2027, 2028 Ano a ano, até 2041 Por exemplo, eu posso falar assim Estou preocupado com o Pirilico 2041 2041, que é exatamente daqui a 18 anos Aí eu ponho o dinheiro O título vai render IPCA, que é a inflação Mais 5,42 E vai começar a retirada lá Vai transformar uma renda para ele Lá em 2041 Então é para você pensar na educação dos filhos É uma poupança boa Não, tem a partir de 2026 Esse é o mais longo O de 2041 É legal, para você ter uma ideia Rende quanto? O IPCA 2030 Começa em 2000 Não, o Educa começa em 2026 Paga IPCA mais 5,07 Que é uma boa taxa Que é a inflação mais 5 Então se a inflação deu 4, vai pagar 9 Assim mais ou menos a conta E o de prazo mais longo Chega a IPCA mais 5,42 Então ao invés de ser 5,07 É 5,42 A boa rentabilidade Que não tem em praticamente nenhum outro país E você mantém o poder de compra Então essa é uma novidade Achei muito legal A outra coisa Que a gente vai falar Foi do nosso Você acha mesmo que tem que deixar para os filhos? Eu vou fazer para mim Por 20 anos o Pililico está com 30 anos Isso Barmudo e já independente O que eu acho? Eu acho que o pai tem que dar uma boa educação para o filho Todo pai faz o melhor que pode E chineladas Chineladas Você acha que chineladas fazem parte? Adianta Eu sou muito frouxo Pililico bate no seu Ontem eu estava tentando por ele dormir Não dorme e fica rindo Eu falo, vai ficar de castiga Não tem autoridade Não, mas isso é um investimento a longo prazo Educação financeira Não é legal você pegar teu dinheiro Mas daqui 40, 21 Não, não, tem 2040 Tem 2026 Pililico de barba Sim, barmudo Pililão Tatuado Pode ser que seja pililico Pai de 8 filhos É para quando o filho nasce Aí é 18 anos Mas o que acontece? Eu acho que o pai Pelo menos eu tento dar uma boa educação Que ele tenha E que ele tenha Chance de De fazer uma faculdade Aí depois Eu acho ruim Ele tá com a vida garantida Eu não Não deixaria tudo Porque aí ele tem que correr atrás do dele Ninguém mais quer faculdade hoje em dia Então Fala que é a faculdade da vida O tiktok é a faculdade Mas você não acha que Que um filho Que se ele não tiver problema De correr atrás Ele não fica com a mente muito vazia Tem que ter um objetivo Se tiver tudo ganho Ele não tem motivação Ô Samy Mas você falou que Você não tem coragem de bater no seu filho Se você quiser Me contrata Que eu tenho Puta Eu tenho até uma Meu Deus É isso aí É educacional E é uma figura que dá a gente De bater no seu filho Pode me contratar Que eu bato Tem chinelada Você sabe Você sabe que eu tinha uma professora Para de marmelo Eu tinha uma professora Que batia muito nos alunos Isso é muito bom Fantástica Eu tomei um tapa Uma vez E a explicação que ela dava É o seguinte Isso são surras educativas Sim Mas é É A palmatória A surra Você apanhou alguma vez Emílio A professora Presta atenção Apanhei muito Então Apanhei a vida inteira Hoje Tá aí Olha só Olha como você é um bom Homem correto isso Com a camiseta Do Neymar Eles falam o seguinte Não Essa professora Não A professora A camisa do Neymar Do Neymar Não serviu muito A educação Não é que eu vou A roupa do balé Do Pilates Se ficar o bicho pega Se for o bicho Bonito tá você Que esse puta sapato De Pauline Sapato do Guilher Deixa eu só falar sério Ela falava o seguinte Ela falava o seguinte Ela falava o seguinte Preste atenção Preste atenção Ela falava assim A surra Com amor É educação Sim A surra Sem amor É tirania Exatamente Então Bata com amor Bata com amor Bata com amor Vai Vamos lá Vamos lá Vamos continuar É que eu não vim ontem Hoje eu tô Limado Amanhã eu não venho Então ele veio Um dia eu vim Um dia sim Um dia sim É boa Vai tomar uma surra Paula de inglês Tem uma marca indiana Você sabe que a terceira maior marca de motos no mundo é indiana Chama Bajaj B-A-J-A-J A gente começaram Vieram pro Brasil Estavam só montando as motos As motos assim como Yamaha e Honda São montadas lá em Manaus Porque é um polo Polo de duas rodas Polo industrial Tem benefício fiscal E aí agora eles querem começar A produzir mesmo No Brasil Eles falam Que eles têm Uma capacidade A partir do ano que vem Vão ter a capacidade De produzir até 20 mil motos por mês É uma boa notícia Eu não conhecia essa moto Chama A moto é Dominar Tem a Dominar 400 Que até agora só tem ela No Brasil Que veio importada Eles estavam montando lá Mas vai ter a Dominar 160 E a Dominar 200 Então vai começar Ter uma concorrência maior Justamente com a Yamaha E com a Honda Isso é legal E agora No meu WhatsApp Chegou Zé motoca Sem capacete Por isso que às vezes Ele vem despenteado Vai pro Uruguai sem capacete Vou me picar pro Uruguai Vocês estão brincando Aí vocês vão ver só O que aconteceu O que aconteceu Tô investigando Agora que acabou de sair Turma tá indo pro Uruguai Turma tá indo pro Uruguai Ah, vai pro Uruguai Por que pro Uruguai? O que tem de bom lá? Benefício fiscal Benefício fiscal Imposto baixo Aqui vocês vão ver Aguardem Aguardem Depois do Aqui aguardem Depois do Aguardem Aguardem o fumo Aguardem Aguardem o fumo Aguardem o fumo Quem me vê verá Virá Também tem uma Tem uma denúncia agora Que eu ainda não consegui É... Apurar Que supostamente O Lula Ordenou para o Prats Que é o presidente da Petrobras Segurar os preços Da gasolina Até onde der Isso Abre aspas Até onde der Fecha aspas Qual que é o problema Disso, Emílio? Já tem uma defasagem De 20% Já tá 20% Abaixo Abaixo A gente sabe a confusão Que deu com a Dilma Que você fala Ah, qual que é o problema Disso? Primeiro que você começa A quebrar a usina de álcool Porque o cara O cara fala assim Tá bom Eu não consigo competir com álcool Aí depois falta álcool O pessoal fica reclamando A outra coisa Que você acaba sucateando a empresa Você pode sucatear a empresa E você não faz um bom uso dos recursos Porque quando você fala assim Olha, o preço disso daqui é caro E se o morgado tiver pagando Ele vai falar Pô, eu vou dar valor aí Sim, claro Agora se eu falo assim Não, isso daqui custa um centavo Ele vai ser muito menos Que é a escassez Exatamente A escassez O preço serve pra preservar o produto E o preço é um informante importante Agora, você sabe um negócio Que eu não consigo entender De papai Papai Lula De papai Lula Papai Lula Muita coisa eu não consigo entender Papai Lula Tá lá com a Janja Viajando Viajando muito bonito Algo que ninguém nunca Estamos aqui Um professor Ele é professor Professor catedrata Júmen Samidana Instituto Harvard É o seguinte Qualquer cara Que tem um comércio Certo Qualquer cara Uma lojinha Uma lojinha O cara que vende Guarda chuva Tá na correria É o seguinte Não tem como Você comprar caro E vender barato É, não tem como Desde que o mundo é mundo Não fecha a conta Isso é normal Não, as pessoas querem Não, as pessoas querem muito Comprar caro E vender barato É o que os caras Estão fazendo Na Petrobras Estão pagando a gasolina mais cara E vendendo mais barato E achando que isso aí Vai ser A solução Vai ser a solução pro Brasil Mas o que é mais inacreditável É que a gente já teve Esse problema Na Dilma Teve problemas Da Lava Jato Além disso A empresa Quebrou Ela era uma das empresas Mais ricas do mundo Sumiu do mapa Estão reconstruindo Aí vem essa Tudo começou Com aquele migué Emílio Que era assim Olha Vamos mudar A política de preço Porque até então Quando o Temer entrou Que foi logo depois Do problema da Dilma E da quebra Tinha o preço Da paridade internacional Você tinha que Cobrar o que é o preço O preço do produto Esse produto Não é só o Brasil Consome O mundo inteiro Consome e sabe Seu preço Então a gente lamenta E fica preocupado Depois não adianta Dizer É Mas o L Já foi feito E agora amigo Exato Agora é Uruguai É isso aí Agora é Agora é Partiu Uruguai São Inácio Vamos agradecer Opa É isso Então vou chamar